Bom dia pessoal, então pessoal, são sete e quinze da manhã, sete e quinze da manhã, eu estou aqui numa estrada aqui, no meio do mato aqui, né, no meio do nada aqui, tá, tá, é, mas tá chovendo, começou a chover, tá, começou a chover e eu já tô molhado, viu, já tô molhado, eu já tô molhado, então, eu vou voltar daqui, eu ia prosseguir, mas não vou mais, eu vou ter que voltar daqui, porque não tem como, não tem como você andar numa chuva dessa, né, andar numa chuva dessa, eu, eu deixei a bike lá embaixo, deixei a bike lá embaixo e vim, vim até filmar isso aqui, mostrar pra vocês aí, esse lugarzinho aqui, se tivesse sol, se não tivesse chovendo, se tivesse chovendo, eu ia, ia vim com a bike aqui, ia tentar subir essa aqui, aqui é uma ladeira, tá, gente, uma ladeira, vou tentar subir aqui essa ladeira, mais, como tá chovendo, vou voltar, vou pegar a bike que eu deixei ali embaixo e vou, vou pra casa, né, não tem como ficar, ficar debaixo de chuva, né, não é legal, hoje eu queria, queria fazer um pedal, pra marrões, pra marrões um pouco, e resolvi fazer um pedal pra fazer um vídeo, aqui no mato, né, no meio do mato, você vê que aqui é uma, uma chave de terra, é mato de um lado e mato do outro, né, mas com essa chuva não vai dar, entendeu, pessoal, então, por hoje é só isso mesmo, já tá chovendo muito, eu tô todo molhado, tá bom, pessoal, um abraço, um beijo, e até a próxima, tchau!